Ah, uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta É serra, ora, é serra Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma Uma sentada, uma Vai sentar, vai sentar, uma sentada, uma sentada Vai sentar, vai sentar, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada Como é que é, como é que é, como é que é? Ah, uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu Eu sei que tu gosta, é serra, ora, é serra, ora, é serra Uma sentada, uma sentada, uma sentada Vai sentar, vai sentar, uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada Vou mandar, vou mandar Ah, uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gostar, é serra, ora, é serra, ora, é serra Uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada, uma sentada Já fui estronda, life music Estronda, sem te apegar E cada dia da semana, com uma namorada eu tô Tem vento na putaria, desse jeito eu vou que vou Só não pode se envolver E pra não chamar do nome, eu vou te chamar de amor Vai amor, sinta amor Tome amor, vai amor, sinta amor Vai amor, sinta amor Vai amor, sinta amor, chupa amor Tome amor, vai amor Tome amor, vai amor, sinta amor, chupa amor Tome amor, sinta amor Toma, 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 toma amor Vai amor, sinta amor Vai amor, senta amor, senta amor, tome 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 amor. Joga pra cima, vambora, vambora, vambora. E contrate, estronda. Sucesso! Caio Estronda aqui no Sabadão, bom demais E a rapaziada, tocando um som de resposta, meu irmão Bom, vamos dar só uma paradinha agora aqui Do nosso showzaço aqui Pra gente ir lá pra o Barbershop Salvatore, né? A gente esteve lá também com atrações Pra mostrar pra você, né? Quem que vai cantar? É o Tiago, né? O Tiago, que é um cara gente boa Um abraço pro Tiago, nosso amigo E ele vai agora cantar pra gente Só que agora no Barbershop Salvatore Vamos pra lá, vamos simbora, vamos simbora Um abraço pro Tiago, meu irmão I wish that I could fly to the sky So very high Just like a turtle fly I'm finding all the trees In all the seas In all the heat I'm waiting where the trees I'm waiting where the trees Oh, 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 yeah I want you to get away I'm gonna fly away I want to do it I'm gonna fly away I'm gonna fly away I'm gonna fly away I'm gonna fly away E quem vai falar de mais coisas que você encontra aqui no Salvatório Hoje também a gente recebendo aqui a presença do nosso amigo Thiago O Thiago que é um artista completo, o cara toca, ele canta É assim, uma coisa de louco mesmo Faz um textinho enquanto a gente tá conversando aqui com o Bruno, Thiago Que você tava levando agora há pouco É a música do Michael, né? Human Nature Uma música... É um beatbox, olha aí Olha aí que legal, Bruno, olha aí, ó Ele toca com o beatbox, é convidado o nosso hoje aqui Do nosso programa, o Sabadão Bom Demais E ele faz o beatbox, né? Olha aí, ó Bacana, né? Ele sempre faz isso nos shows dele Onde ele se apresenta Ele já grava E aí deixou o beatbox aí marcado, ó Olha aí, ó Olha só que legal É? Pra você que tá curtindo esse sábado Sabadão Bom Demais Aqui na tela da Poderosa Antena 10 Olha só Né ou não é? Você gostou, Bruno? Bacana, hein? Muito bom O cara se garante É isso aí É nesse clima, gente Ouvindo aqui um pouquinho Desse instrumental do Michael Human Nature O que é a natureza humana, né? Essa é uma música que o Caetano devia ter gravado também, né? Já pensou o Caetano gravando? É isso aí O que é a natureza humana, né? Pode crer Tell me that the human nature Why, why? Does he do be that way, né? Tiago gosta, hein? E aí, Brunão Como é que é, meu irmão? Estamos aqui no Salvatore E o Salvatore aqui na Rua Tulipas Bem em frente Ou como dizem as pessoas Mais apegadas ao nosso Piauês De fronte De fronte O antigo Tulip, né? E muitas novidades também, não é isso? Fala pra gente aí Vai lá Essa semana especial Porque a gente tá lançando O Picolé Salvatore aqui na Salvatore Sério? É Picolé com a marca Salvatore São seis sabores São seis sabores Exclusivos nosso hoje, né? Que é A gente lançou Limão Chocolate belga Kiwi Pistache Açaí com banana e açaí Você não colocou nada aqui pra gente Pra mostrar aqui Pra todo mundo experimentar aqui Cadê o... Traz um... Traz um de açaí Tem um de açaí? Vê um de açaí pra gente Eu adoro açaí, né? Falar em açaí Tem planos futuros também, né? Tem É A gente tá com um projeto Do Rock em Açaí, né? Que É um projeto que já foi encabeçado aí Já tem toda a planilha dele pronta Prospecto dele está pronto Porém a gente ainda não soltou Porque a gente tem a questão estrutural Que a gente tá desenvolvendo Pra poder Finalizar esse projeto E começar A linha de Rock em Açaí E franquear ele Brasil, né? Que é um projeto novo nosso também Do Grupo Salvatore Bacana Isso aí E olha Aqui no Salvatore Barb Shop Salvatore Você Tem esse ambiente bonito Que você já conhece, né? Foi um sucesso a inauguração A gente fica Lisonjeado Tá sempre participando aqui Com o Bruno Com os clientes também Que vêm pra cá Pra Pra poder dar um Digamos assim Um up, né? Aí no seu visual Quem vai sair Quem vai pra algum evento O cara gosta de se cuidar Quer uma unha bem feita Quer um cabelo legal Uma barba Dar uma ajeitada na barba Que é bem mesmo O barba Shopping Um espaço Para os homens, né? E aqui a pessoa Sente à vontade Super bem tratado Cervejas especiais também Né? Que a gente tem aqui Sem contar Um atendimento Que esse É o que faz Com que o nosso cliente Retorne mais vezes aqui Pra conferir Não é verdade, Bruno? É isso aí, Beto A Salvatore Sempre tá aqui disponível Pra atender Os nossos clientes Com estrutura Agradável Um clima bom Apesar de estar Um clima chuvoso A gente sabe Que nossa cidade É um clima muito quente Então os ambientes Todos com ar-condicionado Uma área bem ampla De jogos Com bebidas Algumas coisas Pra degustação Bebidas quentes Bebidas geladas A parte do sorvete, né? Seu amigo Tá me devendo café, né? Olha E aqui tem o Barzinho aqui Esse bar aqui Eu já me sinto Tô à vontade nele Que é o Bar do Beto Bar Beto, né? Esse cantinho aqui Que é super aconchegante Onde você pode tomar Aqui uma cervejinha Um whisky Degustar um petisco Que aqui a casa tem E tem uns petiscos aqui Especiais, né? E é o salamito, né? Temos aqui um salamito Que a gente Você pode degustar aqui Tomando um whisky Uma cerveja Eu queria também, Beto Te apresentar uma equipe Que a gente tem também De retaguarda Porque barbearia Não é formada Só dos barbeiros também A gente tem Nossa equipe aqui O Iago Eu conheço o Iago Desde meninão Desde pequeno Morava lá No Portal da Alegria E o Iago Sempre foi um cara Assim, diferente Pelas tatuagens dele Tudo mais Foi o cara que levou O meu filho A fazer a primeira tatuagem Foi você, não foi? Foi, Iago Mas eu não fiquei com raiva dele Não gostei Que a tatuagem Inclusive Hoje também eu uso E é um cara Que a gente gosta muito, né? Que é um cara Muito atencioso Divertido, né? É, um dos Nossos parceiros aqui Que participa No dia a dia dos clientes Os clientes gostam dele Brinca com os clientes Joga sinuca Ele jogador de sinuca nato aí Tem hora que eu tenho Que tirar ele da sinuca E, ah, vamos mexer aqui Um pouquinho Porque senão ele não quer Sair da sinuca Aí tem a nossa Ana Paula, né? Que fica fisioterapeuta Cuida da área de massagens A dona Antônia Que fica nessa área De manicure Depilação masculina, né? Que ela faz a parte Depilação também Depilação masculina Mas como é que é? O que é? É na cera, né? No caso Litoral No tórax e costas, né? Tem os caras que tem uma Tipo o Tony Ramos, né? Ela usa depilação em cera E também em máquina Porque às vezes Tem gente que pensa Que só depilação em cera Não Se a pessoa quiser Só aparar os pelos Também em máquina Ela também faz a parte De aparar os pelos É uma poda A questão do Jackson Que é a pessoa Que fica à frente Da barbearia É quem toma de conta De tudo pra mim Quem gerencia aqui A barbearia Essa unidade aqui é ele E quem toma de conta De tudo aí O Thiago Que é o Thiago Hair Styler, né? É um hair style Esse cara aí É um cara muito competente Ele faz o corte Que a pessoa Todo mundo sai satisfeito Quando faz o corte Cabelo com ele Quando faz uma barba Com ele É um cara dedicado Um cara novo Desde bem mais novo Também Você vê ele novo assim Mas ele é um cara Que tem experiência Na tesoura Um cara novo Mas que tem experiência Tem uma responsabilidade Já é pai, né Thiago? Você já é pai? Tem quantos filhos lá já? Tem só um por enquanto, né? É isso aí, cara É um dos caras hoje Um hair style Respeitado aí, né? Beto A nossa Hoje a gente Preza muito Por valorizar Os nossos colaboradores As pessoas que estão com a gente As pessoas que ajudam No dia a dia da gente Então todos eles Têm um valor imenso Pra mim Porque o meu negócio Funciona também Porque eles existem, né? Então nós temos Nós temos aqui Mais o nosso Amigo Dante, né? Que também Barbeiro é o Dante Não gosta de aparecer, rapaz Ele fez assim Vixe Maria E o outro É o Carlos Que também está de folga O Carlos hoje está de folga E a gente tem mais uns dois Em treinamento Que vão iniciar Com a gente E a equipe Cada vez mais aumentando E agradecer Nossos colaboradores Família, né? Com certeza Grupo Salvatore Eu só tenho a agradecer A eles pelo dia a dia Que a gente vive aqui E essa conquista Que a gente faz Com o nosso cliente Todo dia Bacana Parabéns Parabéns mesmo Vamos curtir música, né? Vamos ler isso? Pode ser, Renato? Vamos curtir um pouquinho aqui Está aqui meu amigo Tiago Tiago Tiago, qual é o seu sobrenome? Artístico Bem Meu nome completa Tiago Erson Reis de Carvalho Tiago Erson 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 A minha mãe Na época que ela estava grávida De mim Meu nome era para ser Tiago Bruce Tiago Bruce Reis de Carvalho Ela mudou para Erson Mudou para Erson Porque viu o ator na televisão O Erson Capre, né? O Erson Capre, né? E achou o nome bonito O nome bem interessante E resolveu adotar Erson, né? Mas você usa o nome artístico qual? Tiago Tiago Reis mesmo Tiago Reis Tiago Reis Então vamos lá, Tiago O que você vai cantar para a gente aí, meu irmão? O show Esse show que eu desenvolvo aqui É o show Que tem uma pegada One Man Band, né? E eu trabalho com loops Eu construo os loops ao vivo Na dos shows Com beatbox Você faz As apresentações, né? Faço com o passo Gravo beatbox Com o auxílio aqui do microfone Plugado direto no No location ali embaixo E o violão Ele passa por todos os pedais Periféricos antes De ir para o loop station, né? Que também tem a opção De eu gravar o violão De eu escrever o violão Escrever a base Subescrever ela Quer dizer, apagar ela Enquanto a base Enquanto a base rítmica continua E assim, isso me dá um suporte bacana, né? Para eu fazer, de certa forma Um show um pouco mais completo E é uma... E é de certa forma Não é uma coisa muito fácil Porque você manuseia isso aí Com os pés, às vezes, né? É, só com os pés Com os pés Que você está tocando aqui Diferente, né? É um show Não é só com o violão, né? Então assim, eu consigo me partir Na função de pelo menos Pelo menos quatro músicos, né? Pelo menos aí Na função de quatro músicos Você comeu a boia de quatro músicos Pelo menos três, né? Nossa, você deixou quatro Não, você deixou três Pais de família Desempregados, Tiago Pois é, cara Poxa vida, cara Não, mas tudo bem, né? De certa forma É, tá certo, tá certo Vamos lá É a tecnologia, né? É, exato A tecnologia é a serviço do... É Da música E aqui esse show Ele tem essa pegada Que é acústico Porque o ritmo é feito De maneira acústica Com a minha boca Através do beatbox E eletrônico Porque a coisa se repete Através dos loops, né? É, não deixa de ser uma música Não, esse show ele tem esse nome One Man Loop Band One Man Loop Band Um homem e a banda pelo loop, né? É É isso aí Banda de um homem só Banda de um homem só De um loop band Ok, Tiago Então diz pra gente aí O que é que você vai tocar, meu irmão Vamos lá É Vamos fazer aqui uma música De um cara muito bacana Um cara de extremo talento Chamado Justin Timberlake E vou fazer What Goes Around Goes Around, Goes Around, Goes Around Legal I Till生活 E aí E aí E aí Música Música Hey girl, is everything you want in on me? You know I gave you the word, you had to be a father for a year So why love in a way? I just can't see if you understand I'm not asking you baby, me went to the end But I guess I was wrong Do you wanna think about it? Do you wanna talk about it? I'm just so sick about it, can't believe that I did just say I'm just confused about it, you're really bruising about it I can't even know if you want to tell me that it is safe It's just a way to win and going down This is how I say goodbye Show me the better when you came around Everybody that you're gonna have to cry Just breaking my heart and watch me run around Cause you know that I'm living a lie This is how I say goodbye 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu Toda a sua vida sou eu Tudo que é meu Um beijo do estrona O nosso santo bateu, bateu Toda a sua vida sou eu Tudo que é meu O fim nem precisa Roberto, o som estourado Na pegada que você gosta, irmão Nessa vida E nessa vida nada se lera E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra começar O nosso santo bateu Toda a sua vida sou eu Tudo que é meu Tudo que é meu O fim nem precisa Estrada de mar Estrada Estrada